Eu fico feliz, vou começar aqui a falar pelo convite que o Paulo me fez para poder participar do Papo Fotográfico aqui nessa live de hoje, para mim é a primeira vez, eu não tinha participado de nenhuma delas, então se para alguns aí é novidade, para mim também é, a primeira vez, é tanto que estou usando aqui o iPad da patroa que ela entende mais disso do que eu, ela participa em algumas reuniões da religião. Mas o que me deixa muito feliz é saber que fiz 40 anos que eu estou em Uberlândia, 16 de agosto agora, passado, que inteirou 40 anos que eu saí de Belo Horizonte e vim ficar ao pé aqui nessa cidade maravilhosa, linda, do qual eu vim solteiro e quatro meses depois eu me casei com Dona Neide, minhas filhas nasceram aqui, então minha história é Uberlândia. São 63 anos, desses 63, 40 em Uberlândia. Não posso reclamar de nada, sou muito grato ao acolhimento que a cidade me deu, aos profissionais da cidade e na minha profissão eu posso falar que é algo diferente, porque você imaginar hoje que uma cidade com 800 mil habitantes tem três técnicos que consertam câmeras fotográficas. Eu, o Nicolas, que é meu colaborador, e um outro que eu não gosto nem de chamar de concorrente, é um parceiro, é o Vinícius, que também tem uma oficina de câmera fotográfica aqui na cidade. Isso, para mim, é maravilhoso. Aqui eu cresci, eu fiz minha vida profissional. E o que vocês quiserem saber agora do Anderson Grandão é só perguntar. Se não quiser perguntar, eu vou contar a minha historinha de Belo Horizonte para me enxergar aqui. Estou aberto aí às perguntas. Boa noite, então, Brandão. Vamos aproveitar a deixa para agradecer, né, você ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje. Esse é um projeto que o Paulo pensou e idealizou, e nós seguimos aí colaborando com ele. E, de certa forma, a gente está fazendo um mapeamento, né, dessa história da fotografia em Uberlândia. Então, a gente já entrevistou diversos fotógrafos, e o seu nome apareceu na outra... Na última sessão que a gente gravou, né, com o Roberto Sacur, e aí apareceu o seu nome, e o Paulo, vamos convidá-lo. Que bom que você aceitou o convite para estar aqui com a gente e falar da sua experiência. Então, é isso mesmo, né, como o Paulo disse, aqui a gente faz um papo, né, ideia de um papo, de uma conversa mesmo, onde você vai contando essa história, né? E aí eu gostaria de saber disso, dessa sua história, né, da sua formação, Belo Horizonte, o seu interesse em vir para cá, quando foi que você começou esse tipo de trabalho, se você também fotografa. São algumas questões para você, pensando aí e trazendo para a gente, para esse registro, tá? Obrigada. Ok, por nada. Eu estudei, eu sou nascido numa cidade pequena chamada Aimorés, e para quem já viu falar em Aimorés, é a terra natural também do Sebastião Salgado, um fotógrafo conhecido mais no mundo inteiro, né? Ele é de Aimorés, um mineiro, e a fazenda do pai dele fazia fundo, os limites da fazenda fazia fundos com a cidade de Aimorés, onde meu pai trabalhava lá também. E depois nós mudamos para Belo Horizonte, eu fui terminar meu curso normal de escola, e com 16, de 15 para 16 anos, eu entrei na Ultramig, a Universidade do Trabalho do Estado de Minas Gerais, e ela tinha uma ligação quase com o Cefete, com a Escola Técnica Federal em Belo Horizonte. E ali eu fiz mecânica e fiz eletrônica. Hoje o curso é chamado de mecatrônica, que une as duas coisas. O que me levou à manutenção de máquina fotográfica? Nós tínhamos um amigo em Belo Horizonte que tinha uma oficina de câmeras fotográficas. E como eu precisava de estágio para o curso que eu estava fazendo de eletrônica e mecânica, eu fui trabalhar nessa oficina. Chamava, na época, Arte e Precisão. Era de um baianeiro que a gente chama, é um mineiro nascido na divisa com a Bahia, um cara muito inteligente, apelido de Zuzer, e aprendi com esse moço. E ele me deu uma lição de persistência que eu não esqueço disso até hoje, mais de 40 anos. Ele me deu uma máquina velha e falou comigo assim, essa máquina aqui é de um cliente e eu quero que você desmonta ela, porque ele não vai usar mais. E eu desmontei essa máquina inteirinha, caí na pegadinha, menino. Ele virou para mim no outro dia e falou assim, te dei a máquina errada, não era essa máquina, agora você vai ter que montar ela de volta. Eu fiquei uma semana montando e desmontando até conseguir encaixar as peças todas de novo. E nesse quebra-cabeça de monta e desmonta, em 1978, 77, 78, eu virei técnico de máquina fotográfica. Trabalhei algum tempo em Belo Horizonte, depois eu fui trabalhar numa rede de lojas chamada Eureka, que era uma lavanderia que montou uma sessão de fotografia e coleta de equipamentos. E falei assim, eu não quero ser empregado de ninguém. Passei um tempo desempregado, vim de pipoca para poder ganhar um dinheirinho até arranjar meu segmento. Vim conhecer Uberlândia, apaixonei. Quando o ônibus passou lá em cima, perto da, hoje é a Havan ali, o Poço da Matinha, eu vi essa cidade plana, bonita, sem monte, sem montanhas. Eu fui e falei assim, é aqui que eu vou fazer minha vida. Arranjei emprego numa rede de lojas que hoje já não existe mais, que na época a fotografia era toda, eles chamam de analógica, né? Mas eram os filmes fotográficos. A New Color. Arranjei emprego na New Color e fui dar manutenção e equipamento para eles. Estava começando a chegar no Brasil aqueles famosos minilabs de revelação de fotografia em uma hora. Chegava a fazer fila, que eu me lembro, para as pessoas poderem revelar fotografia. E trabalhei com eles três anos e meio, de 82 a 85. Mas tudo aqui no edifício executivo, porque a loja que eu ficava sediado era aqui, tinha a central na porta do prédio, onde é hoje o centro cultural. E aí eu também fiquei insatisfeito, porque eu falei, eu não quero ser empregado dos outros, eu quero tomar conta do meu próprio negócio. Em 1985, Neide estava grávida da Milena de sete meses. Eu pedi conta do emprego, ela quase me matou. Você é doido? Pedir conta do emprego com eu de sete meses? Eu fui e falei assim, não, pode ficar tranquilo, fome a gente não passa. No primeiro mês, no primeiro mês que eu trabalhei por conta, eu fui atrás dos fotógrafos da região. Eu ganhei o dobro do que eu ganhava assalariado. Eu prometi para mim que nunca mais eu trabalhava de empregado. Então, eu não tenho carteira assinada há exatamente 35 anos. 37 anos eu não tenho carteira assinada. Montei meu negócio, fui feliz nele, não posso reclamar de nada, e conheci tanta gente boa. Aqui, quando eu cheguei, Sebastião do Fotorex, Santelmo, a família dos Naguetini, os outros fotógrafos. Aqui tinha um fotógrafo que eu brincava muito comigo, o José Osório, ele era fotógrafo dos eventos do praia. Ele não podia ter um evento no praia que ele saía tirando foto. E eu consertava a máquina. Sumiu ele? Sumiu, mas ele está vivo. Ele tirava aquelas fotinhas, não sei se vocês lembram, lá nos bairros do praia, no carnaval e tal, com uma maquininha pequenininha da Olympus, uma máquina Ralph Olympus Pen, que fazia os... Os outros chamam de binóculos, mas é o monóculo, aqueles monóculosinhos de filme positivo. E eu consertei muito a máquina aqui. Dona Neide me ajudava a consertar projetor e reto projetor para escolas. Eu fazia serviço para a prefeitura, para o batalhão da polícia militar, para o exército. Então, a vida foi desenvolvendo. E aí deixei de pagar aluguel, comprei minha sala, aí as coisas melhoraram, comprei outra. Não posso reclamar, não. Trabalhar com os fotógrafos de Uberlândia foi muito bom. E aí depois veio Almir, do Fotorex, Marco Araújo, o Luiz Amâncio, que era dono do Luxine Foto. E essa turma toda foi crescendo. E aí foram me passando pelos filhos. E eu fui vendo assim, eu não sei fazer outra coisa. Eu até que rebolo para fazer outra coisa. Mas eu amo isso aqui. Eu tenho um prazer muito grande. Eu entro aqui, eu me sinto tão bem. Faz parte da minha vida, da minha história. Aqui dentro dessa oficina aqui, eu queria até ir embora para casa, mas lá atrás não ia ter fundo nenhum para me mostrar com o que é. Então, aqui, a beleza. Tem prateleira cheia de máquina fotográfica, de arquivo aqui, de coisa, tudo enquanto é lá. De vez em quando eu faço um limpa, faço um descarte, dou. E falar nisso, tem algumas câmeras aqui que eu separei para doar. Já quer me candidatar? Já quer me candidatar também para ter essas câmeras aqui no nosso museu. Mas também essas camerazinhas. Uma vez eu comentei contigo que eu gostaria de ter umas câmeras pequenininhas para poder fazer umas oficinas com a moçadinha. Mas esse é para outro momento. Eu vou atravessar a rua e a gente vai tomar um café e eu vou conversar com você. Pode continuar. Desculpe de cortar. Não, está em casa. Então, tenho aqui algumas caixas de câmeras porque a mudança da fotografia ficou mais ou menos umas oito décadas mas do mesmo jeito. De 1900 até 1980 era a câmera com um filme. Não importa se fosse filme de rolo, 135, 120, filme de chapa, mas era o filme. Aí, com a invenção da fotografia digital, houve um boom na fotografia. Nunca se fotografou. Essa expressão não é minha. Eu escutei uma palestra do Sebastião Salgado e de um outro fotógrafo americano que estava junto com ele. Eu sou ruim de inglês, então não vou nem falar o nome do cara. Mas nunca se tirou tanta foto como se tira agora. Mas faz fotografia no celular. As pessoas depois se perguntam assim e aquele passeio que a gente fez? Ah, não sei onde é que está o arquivo, não. Não se copia a foto, não se deixa disponível no computador para você ter um acesso rápido à fotografia. e o tanto que é bom a gente botar um álbum num colo e folhear ele. Eu acho que ver fotografia é a mesma coisa que você ler um livro. Porque você ler o livro num e-book, no computador ou no iPad, sei lá, no notebook, não tem o mesmo prazer de você passar a folha. Até o gosto é diferente, porque você não molha o dedo na boca para passar a folha. Então, isso foi muito interessante na minha vida. E essa mudança teve uma época que eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim, vai acabar, minha profissão vai acabar, porque o celular matou, literalmente, em um prazo de dois anos, dois anos, o celular matou aquela camerazinha Pocket, aquela câmera pequenininha que era produzida pela Samsung, pela Sony, Canon, faziam muitas daquelas camerazinhas. O pessoal do camelódromo vendia aquilo, rapaz, assim como água. Nós chegamos a consertar aqui, uma época, 330 máquinas aqui na oficina. Tínhamos três colaboradores, eram quatro comigo aqui na oficina, e você imagina bem, 330 câmeras fotográficas consertadas. é muita coisa. E isso foi acabando, 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 só que hoje a fotografia não perdeu o glamour. A câmera fotográfica deixou de ser de filme, passou a ser uma câmera digital, mas a qualidade está espetacular. Hoje nós fizemos aqui uma limpeza, hoje mesmo, do menino do Marco Araújo, o Murilo, veio aqui trazer uma Canon R6 para fazer a limpeza do sensor. Pensa numa câmera boa, de qualidade espetacular, mas não é uma câmera acessível a qualquer um, é câmera de 10, 12 mil reais. E não é das mais caras, viu? Que tem outras mais caras. Mas a fotografia nesse tempo ela fez a mudança da oficina. Eu me lembro que a gente desmontava uma câmera de filme, principalmente dos fabricantes mais conceituados que a gente citar, vou citar o nome aqui, Canon, Nikon, Pentax e a Chica, era uma mesa separada, sem nada em cima, você tinha colocando todas as pecinhas em ordem, os parafusos, as molas, para que você não perdesse a sequência na remontagem da câmera. Hoje uma câmera digital tem 10 componentes, você não troca peça, você troca módulos e isso facilitou, mas encareceu muito o produto, deixou de ser algo acessível a grande maioria. Então, o que eu tenho visto é que eu também não sei, eu acho que eu vou continuar até a saúde permitir, mas novas oficinas não surgirão. A Canon, em São Paulo, mandou um comunicado em 2019, falando sobre a rede de assistência técnica e como que seria feita no Brasil. A Nikon, em 2017, saiu do Brasil. Ela encerrou a sua atividade aqui com a sua representação, a sua assistência técnica e não deixou nem preposto. A Nikon já tem cinco anos que tudo que a gente compra para consertar de Nikon vem de fora. Ou a gente compra nos Estados Unidos ou compra na China, o que às vezes dificulta por causa do prazo que a mercadoria gasta para chegar até aqui no Brasil. Agora, o restante das câmeras praticamente sumiu. Hoje o pessoal está usando Canon, Nikon e Sony. Aqui no Brasil são essas três marcas que têm dominado esse mercado. Mas é muito interessante. Essas prateleiras que vocês estão vendo aqui atrás, isso aqui já ficou cheinho de câmera fotográfica. Vou dar uma afastada aqui. Ficou cheio. Hoje eu já estou descartando câmeras porque tem algumas que as pessoas nem procuram. Por exemplo, câmera que você se tiver 10 megapixels, o cliente não busca mais. ele desinteressa. A gente até pensa se pega pra consertar porque existe um desinteresse do cliente nesse tipo de produto. Mas o resto estou muito feliz. Não tenho nada a reclamar. Eu só agradeço. Só agradeço. Não reclamo de nada. Estou vivo, tratei da família, criei as filhas, está tudo muito bonito e os amigos todos gostam de mim. Um dia eu ganhei uma camiseta que estava escrito assim, preciso de inimigos novos. Os velhos já estão gostando de mim. Então, isso é gratificante as pessoas lembrarem da gente. Eu sou muito quietinho. Um dia um cliente falou comigo assim, o senhor precisa divulgar o seu trabalho. Eu falei, como é que eu vou divulgar se a gente não dá conta de atender o cliente, é pegar mais paciente que o hospital tem de leito. Então, ficaria, eu tenho fama, isso aí é fato mesmo, eu tenho fama de ser rude, grosso, mas não é não, é porque eu sou direto. Pode, pode, não pode, não pode. Eu não faço muito rodeio, eu não tenho esse lado político, comercial, mas o que eu posso fazer pelos meus clientes, pelos fotógrafos, tem feito. estou aberto aí, podem perguntar, se vocês quiserem, alguma curiosidade. Bem-vindo, Chacu, que chegou aí também agora, há pouco. Oi, Núbia, pode perguntar, Núbia. Não, é só um ponto, é porque meu pai esqueceu de falar da época que ele deu curso de fotografia também. Ele teve um período que dava curso de fotografia, analógico. graças a Deus por ele ter entrado nesse campo de fotografia, a gente tem na família também muitos registros de registros fotográficos e até de filmagem, né? Ah, legal. E ele dava esse curso analógico para outros fotógrafos para aprender a mexer, e eu aprendi a mexer muito em câmera também por causa desse curso. Às vezes eu assistia com ele, eu era nova, em torno de 11, 12 anos, mas era um curso muito bom que ele dava também. É porque ele esqueceu de falar, eu lembrando ele aqui para ele falar. Isso, passou dos 60, né? O Nubi, você pode fazer alguma pergunta assim para ele também, assim, se você queira, né? Fica à vontade, viu? Eggman? Chacu? Não, então, eu queria que nessa pergunta aí da Nubi mesmo, que ele falasse um pouco, parece que ainda tem uma outra profissão aí que ele exercia, que é essa de professor, né? E pensar um pouco nessa, na passagem desse conhecimento dele também, né? Que ele acumulou todo esse tempo para outras pessoas, né? Então, eu queria que ele falasse um pouco também desse lado professor, né? De ensinar, porque ele, né? É uma pessoa que tem um saber e um saber muito, né? que passou por essa fase que a gente vem trazendo sempre, né, Paulo, com todos os fotógrafos, essa passagem do analógico para o digital que muda muito a perspectiva mesmo de como se vê a fotografia, né? Então, eu queria que ele falasse um pouco disso, né? Assim, o que ele aprendeu nesse processo e como é que é essa passagem aí desse saber. Ok, vou te, vou te dar uma luz sobre o que aconteceu. Na realidade, eu não tinha intenção nenhuma de dar curso de fotografia, mas as pessoas chegavam na oficina e ficavam me perguntando como funcionava uma máquina fotográfica. Aí eu explicava a máquina. Aí falava com a pessoa, mas não adianta você saber como que a máquina funciona se você não conhecer de fotografia. Você precisa saber para que serve o obturador, o diafragma, para que serve as cortinas, o disparo do flash, contra a luz, os temporizadores. E aí eu perdia muito tempo, às vezes, atendendo um único cliente, explicando para ele sobre fotografia. Aí me veio uma luz, falou, vamos montar curso de fotografia. Menina, foi um sucesso. Eu dei, eu já tive sala de aula, eu sei que foi errado. É tanto que eu não repeti isso no segundo curso. eu tive sala de aula com 35 alunos. Você imagina bem dar um curso de fotografia para 35 pessoas com 35 câmeras diferentes. Mas eu administrei isso bem. Aí no próximo curso o que eu fiz? Eu falei, não pode encher a sala. Então eu reduzia o espaço entre os cursos, em vez de fazer duas vezes ou três vezes no ano, eu fazia mais um pouquinho com menos gente. E aí foi ótimo durante o tempo que funcionou. Pessoas que, semana retrasada, não, tem uns 30 dias atrás, veio uma dentista que eu até achei muito interessante. Ela tinha feito um curso comigo quando ela ainda era adolescente. o pai é dentista. E esse curso foi dado lá na ABOR, ali no Saraiva, onde é a sede da Associação dos Dentistas, né? A Associação Brasileira de Odontologia. E ela veio aqui esses dias para trás e falou assim, o senhor sabe quem que sou eu? Eu falei, olha, infelizmente, não sei. Não vou nem chutar. Ela foi e falou assim, eu fiz um curso com o senhor há quase 20 anos atrás. E hoje eu preciso de uma orientação sobre, mas você fez curso aonde? Ela falou, lá na ABOR, meu pai era o dentista que estava tomando o curso e ela queria usar o equipamento fotográfico para fotografia oral, né? Bucal, para no escritório dela, no consultório dela. Eu me lembro que na universidade até hoje tem as câmeras fotográficas no curso de odontologia. eles me chamavam para ir lá porque o profissional lá era excelente no curso de fotografia, mas ele tinha dificuldade para ensinar a mexer na máquina. Então, eu não ia lá ensinar fotografia na UFO, porque o professor era espetacular, mas eu ensinava como mexer na máquina fotográfica, porque de um modelo para o outro a câmera muda, né? E assim foi passando esses cursos até que começou a entrar a era digital. Eu dei um curso só com a era digital e você vai rir de mim, mas não rir alto, não. Por que que eu parei? O aluno chegava na sala de aula e eu falava assim, o obturador tem a função de regular o tempo que a luz entra na câmera para gravar a imagem do filme. Aí a pessoa, ah, o meu amigo da internet me falou isso. Eu vi um vídeo do YouTube assim, assim, assim. Aí um dia eu fui e falei assim, eles estão vindo aqui para a sala de aula sabendo mais do que eu. Mas não é. A minha paciência é pouquinha com essas coisas. Aí eu fui um dia e falei assim, olha, não vou dar curso mais. Está tendo muito curso online pago pela internet ou esses tutoriais do YouTube, tem muita gente boa dando cursinho e orientações. Eu fui e falei assim, quando ele não der conta daquilo, aí pode vir aqui na oficina que eu explico, tiro dúvida e parei de dar curso. Tem gente que me cobra ainda. Eu falei, não, gente, nessa idade agora a paciência está pequena, eu vou orientar assim quando alguém me pedir, vem aqui no balcão, eu tiro aí meia hora, 40 minutos, dou a instrução, mas curso não quero mais não. aposentei meu lado didático. Mas a fotografia Regna, ela tem um lado que eu acho espetacular. Eu nunca gostei de tirar foto, fazer fotografia de gente, porque todo mundo quer tirar uma fotografia preparada e eu sou meio diferente, eu tiro fotografia dos outros andando, comendo, conversando, porque é aquela fotografia que a pessoa não está esperando. Ali é que está a realidade, a naturalidade da pessoa. Com a foto trabalhada, bonita, que você se preparou para fazer a fotografia, ela pode ficar linda, mas ela não é a realidade, você não fica o tempo inteiro daquele jeito. Então, minhas fotografias são muito meio sem graça, mas são fotografias que têm a memória, que guardam. E eu nunca fui fotógrafo de gente, não gosto. Eu gosto de tirar uma fotinha de natureza, aprecio uma foto bonita de objetos e aprendi muita coisa com meus clientes também. Essa questão de ensinar, a gente também aprende. Eu vendi um conjunto que hoje, se fosse vender, seria mais ou menos uns 50 mil reais, 10 mil dólares, para uma policial rodoviária federal que aposentou. Ela chegou em mim uma vez e falou assim, senhor Anderson, eu amo fotografia, sempre gostei de foto, mas o meu tempo com a família, com meus filhos, com a minha profissão de PRF, não me permite dispensar muito tempo. Mas agora eu aposentei. O que eu compro? Menina, em seis meses ela montou um kit de 10 mil dólares. Se você ver as fotografias que ela faz de árvore, ela não tira fotografia de passarinho, de floresta, não, de árvore. É uma coisa tão espetacular que ela enxerga coisas que a gente normalmente não enxergaria. Ela vê corpos em árvore e ela sabe o ângulo para fazer a fotografia, que ela deita no chão, ela sobe em escada, ela faz fotografia de tudo enquanto é gente. Aí eu vejo a felicidade no rosto dela, ela tem... Deixa eu desligar esse telefone aqui. Ela tem... hoje, uns 70 e poucos anos de idade, mas continua fazendo as fotos dela para tudo enquanto é lado. E eu fui aprender, eu fui e falei assim, tá vendo? O lado dela é uma coisa, o meu lado é outro, né? Eu falo que eu sou o mecânico do carro de Fórmula 1. Eu não piloto o carro, mas eu conserto, eu troco pneu, eu ponho ele para funcionar. E isso eu gosto demais, acho muito interessante. A outra questão da fotografia está envolvida com o conserto é que se o reparo não prestar, a fotografia também não presta. Eu me lembro quando entrou a câmera digital, eu fui convidado pela Canon a fazer um curso de apresentação lá em São Paulo. e eu fui, fiquei lá dois dias, alguns profissionais no Brasil foram convidados. Eu me lembro bem que o orientador do curso era um gerente de marketing que tinha vindo do México para fazer uma palestra aqui no Brasil. e ele falou assim, olha, acabou aquela ideia de você ir para o aniversário, ir para a praia, para o casamento, levar dois, três rolinhos de filme de 12, 24, 36. A câmera fotográfica digital proporciona a você fazer uma quantidade imensa de fotografia com um custo baratíssimo, baixíssimo. E isso entrou na minha cabeça. Você imagina bem uma câmera fotográfica disparar um milhão de vezes para fazer fotografia. Já chegou aqui na oficina uma com 980 mil cliques. Isso, se você dividir por filme de 36, você vai ver quantos rolinhos de filme que essa máquina já não gastou. Então, o preço dela é baratíssimo em relação ao custo-benefício que ela te proporciona. Uma outra coisa também que aconteceu com a entrada da câmera digital, achava-se que o fotógrafo fosse demorar para assimilar essa entrada. E eu acredito e conversei já com outros amigos e parceiros que eles foram os mais rápidos a aceitar a câmera digital, porque dava uma agonia neles. Se você imaginar que ele vai lá sendo contratado para fotografar, vamos falar aqui de um evento só, um casamento, ele colocava dez rolinhos de filme na bolsa. Ele fazia três da noiva, já sobrou sete, fazia mais uns outros quatro na igreja, na cerimônia, aí sobrou mais três. E ele fazia esses outros três rolinhos na festa de casamento. Quando o cliente era bastado, ele levava mais cinco, porque os álbuns geralmente eram contratados entre 30 e 40 fotografias. Não se contratava álbuns enormes. Hoje tem álbuns digitais com mil fotografias que o fotógrafo vende, não vende nem papel, vende o arquivo digital para o cliente. E isso deixava o fotógrafo apavorado, porque ele fotografava na sexta, no sábado, às vezes no domingo, levava na segunda-feira no laboratório para revelar, a revelação só ficava pronta na quarta para ele ter uma provinha. Quando ele via que o resultado do serviço dele ficou bom, aquilo dava um alívio nele. Ai, meu Deus, graças a Deus que deu tudo certo. Já na câmera digital, ele bate lá um monte de fotos, se não for ver na tela da própria câmera, no display da própria câmera, ele joga no notebook, põe o auxiliar para colocar no notebook, enquanto está fotografando, está vendo se a foto prestou ou não. Se tiver que repetir, ele repete ele mesmo. E isso facilitou a vida do fotógrafo, tirou aquela angústia da esperança. Eu tenho uma história engraçada, ele até faleceu, nosso amigo de muitos anos, Santelmo, lá do Santelmo, Cinefoto, ele foi fotografar um casamento de pessoas importantes aqui da cidade com umas câmeras que na época chamavam Roleiflex e tinha umas outras maiores da marca Mamiya. Aqui no Brasil fala Mamiya, mas o japonês fala Mamiya. E elas são bi-reflex. Você não consegue ver a imagem do filme ao mesmo tempo. Você vê por uma lente e a máquina o filme enxerga por outra. Menina, quando ele revelou os filmes, toda a fotografia saía com a pontinha branca, só que essa pontinha branca saía em cada lugar. E ele ficou louco com aquilo que tinha hora que saía no vestido da noiva, no rosto do noivo, dos convidados. E ele veio apavorado aqui na oficina que ele não conseguia saber o que era que tinha acontecido. Nós fomos desmontar a câmera dele porque aquele serviço ele teve que retocar e explicar para o cliente que tinha perdido quase que 50% das fotografias. Era uma baratinha, aquelas baratinhas de armário, entrou na câmera quando ele foi colocar filme e ela ficou presa lá dentro. E ela andava na lente para um lado e para o outro e ele batendo foto. Só que ele não via. hoje na câmera digital, você bate a fotografia, tem um problema ou ele troca de câmera na hora, eles trocam a câmera, pegam a outra. Mas como que o Santelmo descobriu isso? Uma semana depois, quando começou a revelar as fotos, e aí já era tarde, já tinha acontecido o acidente lá com ele. E uma outra passagem que eu tenho quando eu cheguei aqui foi com o Sebastião. Saudosíssimo Sebastião do Fotorex. Hoje os filhos tomam conta lá como Estúdio S. O Sebastião ficou sabendo que tinha chegado em Uberlândia um rapaz de 23 anos que consertava a máquina fotográfica. Isso em 1982. e ele me fez uma visita. O foto dele era aqui na Quintino Bocaiuva, nas costas do prédio onde eu estou agora. E ele veio, fez uma visita e falou assim, eu fiquei sabendo que você conserta a máquina fotográfica? Eu falei sim, contei para ele minha historinha. Ele foi e falou assim, eu tenho uma câmera aqui que eu já mandei ela em São Paulo, não deram conta, mandei ela em Brasília, me condenaram a máquina, você quer mexer nela? Aí eu fui e falei assim, mas os dois lugares te condenaram, São Paulo condenou, Brasília condenou, ele falou, é, mas ela, eu gosto dela e tal, você mexe nela. Eu falei, tá bom, traz. Ele trouxe, eu fiquei um mês, toda hora de folga eu mexia na máquina, até que eu descobri o defeito. Um técnico que tinha mexido na máquina tinha colocado uma mola virada você imagina bem, uma molinha, ele colocou ela virada, em vez de fazer força mecanicamente para um lado, fazia a força mecânica para o outro, a máquina não funcionava. Enquanto estava com pouco filme, tudo bem, quando começava a chegar na metade do filme, ela parava de funcionar. Eu virei a molinha, é a história do parafusinho, virei a molinha, a máquina funcionou. Eu fiquei mais um mês com ela na oficina testando. Punha filme, tirava filme, punha filme, tirava filme, é um dia o chameleiro. Sebastião, sua máquina está pronta. Ele falou assim, não acredito. Eu falei, tá. E ele veio buscar a câmera e falou, quanto que ficou? Eu vou chutar aqui que eu não lembro o preço, mas hoje eu cobraria uns 500 reais de mão de obra para fazer o mesmo serviço. Falei com ele assim, mas pode levar, você não vai me pagar agora não. Você vai trabalhar com ela, você vai usar, você vai testar. se você achar que ela funcionou, você vem aqui e me paga os 500 reais, se fosse hoje. Ele ficou tão satisfeito que o Sebastião andava com um cartãozinho meu no bolso, dava para os outros, precisava de conserto de máquina fotográfica, tem um menino novo lá no executivo que conserta. Então, são histórias que a gente carrega aqui. Teve um outro rapaz, é um fotógrafo da cidade, que falta um dedinho. O dedinho da mão dele é cortado. Eu não sei se ele mordeu quando era pequeno. Eu nunca perguntei para ele por que falta o dedinho na mão dele. Não está o de Roberto Chacu? A senhora conhece ele? Ele falta um dedinho. E esse menino, quando começou a fotografar, ele vinha me infernizar no meu balcão. Aí eu falei com ele, você não quer vir aqui mais? Ele falou, não, toda vez que eu venho aqui eu largo tanto de dinheiro. Eu falei, só usa máquina nova. para que eu fui falar isso? Perdi o Preguentes. Ele não traz máquina para mim consertar, porque a máquina dele começa a ficar velha, ele vende e compra outra nova. Ele está igual o Rico, que usa o carro só um ano, chega lá na agência, vende o carro e pega outro novo. Estou com saudade de você, viu, Roberto? você sumiu daqui. A gente só fala por nome e tal, isso e aquilo, mas o dedinho está aí ainda, pelo menos eu imagino aquele dedinho seu assim, faltando aquele dedinho. E tem outras histórias enormes, grandes, que eu gosto da minha vida. Minha parceira, Dona Neide, me suportava lá os dias que eu chegava enjoado em casa, ela me entendia, ela achava que eu estava com raiva de alguma coisa. Você imagina de você passar o dia inteiro com uma máquina fotográfica e não dar conta de fazê-la funcionar. Aí, no outro dia, você chegava, falava assim, dava um estalo na cabeça, pá, é isso aqui, colocava no lugar, a máquina funcionava, gastava 12 horas tentando e não fazia funcionar. Em 10 minutos, o cérebro dá um estalo e aí a gente consegue. Isso faz parte da profissão. Eu estou aí. Cadê o Roberto? Está aí. Ele apareceu? Quer aproveitar? Deixa aí, Shakur. Acho que ele... Aí. Pode falar. Ainda estão sem seu áudio. Será que você fechou ele aí? Não. Espera aí. Fala, Shakur. Está dando que o seu áudio está cortado aqui. Espera aí. Acho que é aí contigo, hein? Não sei por quê. Aqui para a gente que está. Às vezes seria bom ele entrar, ele sair e entrar de novamente. É, pode ser. Para você sair e entrar de novo, o Shakur. O Shakur, Paulo, me proporcionou uma história interessante. O Shakur, Paulo, na época, ele estava prestando serviços de fotografia, não sei se está exclusivo ainda, para o Grupo Martins. Oi? Você me ouve, não é? Ouve. Talvez até ele não esteja me ouvindo. Fala para ele sair e entrar de novo. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu ler aqui. Espera aí. Deu? Agora deu. Deu, né? Deu, né? ajuda a tecnologia. Quando é assim, eu chamo o meu filho. Mas deixa eu te falar. Primeiro, é muito bom, né? Te ver. O Brandão já contou aí, a gente já se conhece há muito tempo. Foi um grande professor que eu tive, porque eu muito curioso, né? E eu tinha que estar atrás de quem sabe. E o Brandão, ele é um cara que realmente sabe o que faz, né? Mas essa história de câmera nova, eu sofro até hoje, o Brandão, porque eu vendo carro para comprar câmera. Sim. Eu ando de carro velho para comprar câmera. Esse lançamento aí das mirrolés da vida, que é uma coisa que eu quero te perguntar, eu acabei vendendo os meus carros para comprar câmera, comprar lente. se o meu vício de equipamento até hoje é o vício que eu tenho. Mas, assim, é muito bom te ver, viu? Eu também. Essas das mirrolés hoje, com as reflexos, com os espelhos, eu senti uma diferença grande, porque as mirrolés são digitais, moda muito aquela luz que a gente coloca. Então, é por isso que eu vejo que as pessoas, os fotógrafos estão olhando, os fotógrafos olhando no visor, que eu acho que deve incomodar muito... O olho. Deve incomodar muito a luz, mas eu não sei olhar no visor, eu gosto de olhar aqui. Isso me incomodou muito. uma outra coisa que eu fiquei sabendo... Tchau. Uma coisa que eu fiquei sabendo é que as mirrolés são mais frágeis que as reflexos. Isso é mesmo? Porque você tem que ter um cuidado maior, enfim. Mas isso procede? As mirrolés são mais delicadas? Elas são mais... Vou te ajudar na resposta. Mais uma vez. Não, mas são parceiros. As câmeras de SLR ou as câmeras que têm caixa de espelho que movimenta com o obturador têm toda uma parte mecânica para fazer esta fotografia. As mirrolés não têm isso. E aí o pessoal acha que elas são mais frágeis. Eu estive conversando aqui com o Nicolas, que é meu colaborador aqui já há 15 anos aqui na oficina. Se você não deixar ela cair no chão ou não sofrer nenhum acidente com uma câmeras mirrolés, em pouco tempo, nosso serviço vai cair 50%. Porque ela não tem partes mecânicas para poder funcionar. Ela só tem o obturador. Ela não tem mais nada nela. A construção delas nos remete muito ao tipo de construção de um celular de boa qualidade. Você desmonta um iPhone, você vai encontrar oito partes, oito blocos dentro de um iPhone. Tela, placa, sensor, essas coisas assim. Uma mirrolés não passa mais do que um telefone grande, que você acopla lente nela. São espetaculares. Nós consertamos esses dias aqui uma Sony, desculpa, consertamos uma Canon também, mas não é defeito da câmera. Foi acidente. A pessoa deixou cair e aí a câmera estraga. Para consertar, aí é que vem o problema. O preço dói no bolso, porque como elas são em módulos, ou qualquer concertinho numa câmera mirrorless hoje, você gasta dois, três mil reais. Você não gasta menos do que isso, não. Se você, então, tiver uma pessoa numa PSS, utilizando um laser lá, toma cuidado terrível com isso. Show que você for que tiver laser, essas festas de formatura que tiver laser. se bater laser no sensor, linha de pixel vai embora na hora. Se não for embora na hora, ele dá uma enfumaçada, como a gente falava antes na lente, como se fosse um halo. só que é o sensor que recebe uma quantidade de luz tão grande que ele mancha a imagem. Então, foge de laser, hein? Fala com quem trabalha junto com você ou você mesmo. Tem que ficar muito atento. Show. Esse dia para trás, eu vi uma moça falando lá do... Show do Rio de Janeiro de música, do Rock in Rio, que algumas pessoas perderam o celular lá, a câmera, né? que foram tirar fotinha de laser. Aí eu fui ver no nosso grupo de oficinas que alguns fotógrafos do Rio de Janeiro que estavam trabalhando lá também tiveram câmeras mirroles danificadas por causa do laser. Agora, tirando isso, eu sou fã do modernismo, apesar de que eu ando de carro velho também, estou igual a você, mas as câmeras são espetaculares. não precisa ter receio, não precisa ter medo de comprar. Eu estou com uma Nikon Z72. O que me incomodou também, que eu acho que é uma sacanagem dos fabricantes, eles modificarem a borda da entrada de lente, porque isso... Eu tenho toda a minha linha de Nikon, eu tenho todas as lentes da Nikon, mas nenhuma da série Z. Eu tive que comprar um adaptador por causa disso. E isso não é a mesma coisa, né? Que você ter... Porque acaba que as lentes são muito mais caras. Eu... Esses dias para trás eu comprei uma... uma 14-24. Eu fui olhar a mesma lente, 14-24 da linha Z, uma custava 12 mil e a outra custava 18. Sim. Então, assim, é uma coisa meio de mercado mesmo, de sacanagem, porque não... É, coisa de mercado. Não é porque tem a necessidade de fazer a substituição, não. Eles alegam que é por causa da proximidade entre a baioneta e o sensor, porque se você comparar a profundidade entre a baioneta de uma câmera DCLR com a mirrorless, o sensor fica muito mais próximo da objetiva do que da outra. Então, aí muda também a construção, a dioptria da lente, né? É. É necessário que ela tenha uma dioptria diferente, um campo focal diferente para você trabalhar. E a intenção deles não é que você, além dessas lentes especializadas para esportes, né? Ou são as grandes lentes de 300, 500 milímetros, é facilitar a vida do fotógrafo. É que você compre lentezinhas assim, desse tamanzinho, de 5, 6 polegadas no máximo. A câmera, você pode ver que hoje você não carrega mais ela na mão. Põe no steadcam e o pessoal, você vê isso, o pessoal trabalhando, os youtubers da vida, as filmagens, porque o equipamento ficou leve. A diferença de peso é muito grande em relação às câmeras de 20 anos atrás. fotógrafo terminava um trabalho de 2, 3 horas com dor no pescoço. Hoje ele carrega a câmera na mão com uma alcinha fininha. Então, é para facilitar mesmo a vida. Hoje termina o trabalho com dor no bolso, né? Com dor no bolso, né? Mas é mesmo. E essa comparação, você pode comprar, viu? Pode continuar trocando suas câmeras. De vez em quando, traz pelo menos para fazer limpeza de sensor, né? Então, você já aprendeu a... Eu estou muito satisfeito, viu? Eu estou muito satisfeito com a Birolena. É questão de adaptação, né? É só a questão da adaptação, mas eu estou... Sim, em relação... Eu tenho as Reflex e essa agora, a Z72. Questão de tamanho, de sensor também, de ampliação. Apesar que hoje tudo é para a internet, né? A minha área é uma área mais publicitária, mais documental, não é uma área mais social. Ela está sofrendo uma mudança muito grande. então... Sim. O tamanho de imagem hoje não está influenciando tanto mais, né? Não. Mas eu estou muito feliz. Hoje é a qualidade e a rapidez, né? Com que você entrega seu trabalho. É. Eu tenho uma história boa que você me proporcionou há uns anos atrás com o senhor Alain Martins. Eu me lembro que... Não sei se você vai se lembrar. Ele perguntou para você quem é que podia ensinar a ele mexer num equipamento fotográfico que ele tinha trago dos Estados Unidos. E você falou assim, liga para o sujeito aqui que ele vai ensinar para o senhor. A secretária dele me ligou e o Anderson Brandão vai ali no Martins, na rua Jataí, com o horário marcado, com a secretária dele, bonitinho e tal. E eu cheguei lá duas horas, quatorze horas depois do almoço. eu tenho aqui um... Fui solicitado pelo senhor Alain Martins para dar um curso para ele. Aí o segurança me olhou, foi lá dentro e voltou. Aí veio um de gravata. O senhor quer ir aonde? O senhor Alain Martins que ele está me aguardando que eu tenho um curso para dar para ele. Aí esse de gravata foi lá para dentro, voltou um de terno, cheio de foninho de ouvido e tal. O senhor quer ir aonde? Eu falei, moço, é a terceira vez que eu vou repetir. Eu tenho um horário marcado, está lá em Martins, assim, 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 assim. E ele foi lá dentro e voltou. Por favor, o senhor me acompanha. E eu fui andando por dentro ali do escritório do Martins, que já está aí, e todo mundo me olhando. E eu não sabia o que era. Eu falei, gente, estou famoso e não estou sabendo. Não era não. Quando eu cheguei na sala dele, a secretária me recebeu, ele me olhou de cima e embaixo e falou assim, eu estou com inveja do senhor, senhor Anderson. Eu falei, senhor, com inveja de mim? Ele falou, é, nem eu entro nessa empresa de bermuda e chinelo. Depois eu fiquei sabendo que lá não entra de bermuda e chinelo. você imagina, chinelo franciscano de queijo de couro. Eu fui e olhei para ele e falei assim, o que a necessidade não faz, né? Ele falou, é, o que a necessidade não faz? Uma pessoa educadíssima, um gentleman, gastei uns três dias para ensinar para ele, ele queria tirar a foto dos netos na época. E foi muito engraçado. Depois eu fui e falei assim, ó, Robertinho podia ter me falado, Brandão, lá só entra de calça comprida e sapato, né? E vai eu de bermuda e chinelo franciscano. É, eu não sou apto a usar calça comprida, né? Eu uso muita bermuda. Sim. 95% eu uso bermuda. Eu só uso calça quando tem que vir a algum evento ou tem que ir em empresa, porque em empresa você não entra mesmo, você foi privilegiado. Fui, aí ele falou comigo, falou assim, nem eu entro nessa empresa de bermuda e chinelo. Aí ele foi e falei, não, mas aí no outro dia eu já fui de calça, né? Eu fui lá uns três dias seguidos, mas foi muito interessante. Mas uma saudade, fala, Paulo. Me permite uma pergunta, assim, vou puxar uma prosa aqui. Você tem algum caso assim de câmera que se te frustrou que você não conseguiu consertar? Que era um problema que você nunca descobriu que poderia ser, por exemplo? Já, já teve vários casos. Isso dentro de oficina acontece muito. o que às vezes um técnico não enxerga, o outro enxerga. Então, acontece. Hoje, não. Nas câmeras digitais, isso aí acabou, porque você tem os aparelhos para testar. Tem os programas de computador, tem software que você coloca para ver onde está o problema. Mas, principalmente, nas câmeras de filme, nas câmeras analógicas, acontecia muito disso. então, às vezes, a gente trocava conversa com outro técnico. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí, um troca, conversa com o outro. Mas já aconteceu. Deu mandar a câmera para São Paulo ou para Belo Horizonte e o companheiro de lá resolveu o problema. E já aconteceu ao contrário também. Eles mandarem para cá, para Uberlândia, e aqui a gente resolve o problema e manda de volta. isso não é caso extra, não. Acontece bem mesmo. E também, você já teve algum cagaço de chegar uma câmera na sua mão e você ficar meio assustado, tipo assim, de ficar com medo de não arrumar? Ou de não dar conta? Não, de não dar conta, não. Eu não sou, na minha profissão, eu não sou curioso. Isso me ajuda muito. eu sou técnico. Eu sou muito meticuloso nas coisas que eu faço. Às vezes, eu falo que eu sou chato profissionalmente. Então, antes de desmontar um produto, porque a gente fala assim, ah, eu conheço isso aqui. Não, saiu uma máquina nova produzida lá no Japão e ela entrou no mercado semana passada. Daí, há seis meses, provavelmente, alguém vai deixá-la cair, vai fazer uma ligação errada, alguma coisa vai acontecer. e ela vai aparecer na oficina. Antes de mexer, eu tenho uma vantagem. Eu tenho muito contato dentro das autorizadas. Eu sou parceiro da Canon desde 1990. Eu fiquei cinco anos com a minha oficina aberta e depois, numa visita de um representante da Canon, ele me alistou. Eu sou o único, o único, no Triângulo Mineiro de Alto Paranaíba, que compra peça autorizada da Canon e recebe suporte técnico da Canon. Da Nikon, eu não era credenciado, mas eu tinha gerente, amigo, e aí a gente troca informações. Hoje, nos grupos, a gente conversa, igual nós estamos fazendo aqui essa live. Ou, eu estou com a máquina com esse problema, você já viu esse problema? Não, eu nunca vi. Ah, e o cara lá do Rio Grande do Sul diz que já viu, ou o cara lá de Fortaleza. E assim vai. A gente vai trocando informação e isso ajuda muito, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do conhecimento. A gente todo dia está aprendendo. Todo dia tem uma coisa diferente. Recentemente, agora, é que a Nikon mudou. Tinha umas câmeras da Nikon que ela vinha com um parafuso chave triangular. Se você não tivesse a chave da Nikon, você não desmontava a câmera. E aí, os técnicos tinham um problema seríssimo, porque ficavam inventando ferramenta, fazendo no torno para desmontar essa câmera. Eu, uma vez, liguei em São Paulo, perguntei se eles tinham a chave, ele falou, quem está querendo saber? Eu falei, é o grandão aqui de Uberlândia. Três dias depois, o estojinho de chave chegou aqui de presente do representante da Nikon. Então, isso ajuda muito quando você tem esse lado. que aqui na oficina hoje está só eu e o Nícolas. Eu comecei sozinho em 1985, dia 8 de julho de 1985, eu montei a oficina. Eu abri a porta dela em 8 de julho de 1985. Aí já passou comigo aqui o Breno, o Júlio César, o Alessandro, o Carlos, o Eduardo, hoje está o Nícolas comigo. eu sempre tive esse lado, eu nunca fui sovina no meu aprendizado. Como eu aprendi com o outro, não custa eu passar o meu conhecimento para frente. É tanto que o Breno, depois de alguns anos trabalhando comigo, virou concorrente meu. Tenho contato com ele, não vou dizer que hoje eu tenho amizade, porque ele se afastou de mim, e não eu me afastei dele, mas ajudava ele, ele perguntava se eu tinha peça para socorrer ele, eu socorria, porque eu imagino o seguinte, eu não estou sozinho, eu não como sozinho. Alguém planta a comida que eu como, alguém planta o vegetal que faz minha camisa, eu tenho esse conceito comigo. alguém vai me ajudar um dia a atravessar a rua, espero que ninguém precise me ajudar a tomar banho, mas, se precisar, eu quero que alguém me ajude a tomar banho. Então, eu sempre fiz isso, esse conhecimento a gente passa. Opa! Pode cantar? Não, porque eu lembrei de outro cara interessante e eu queria que ele falasse. Como ele especificou, eu e a minha irmã a gente estudou na UFO, e o recurso financeiro lá para pesquisa era baixo, então, assim, não conseguia comprar muitas coisas para pesquisa. E, na minha área, eu sou agrônoma, precisava muito de máquinas fotográficas com lentes para tirar fotos de plântulas, sementes, porque a gente mexia nessa área. E aí, o meu pai, para ajudar professores nossos lá, que precisavam de um tipo de lente cara e específica, ele criou uma lente que se adaptava nas câmeras mais baratinhas, para os nossos professores conseguirem tirar fotos de plântulas, de sementes, e também, principalmente, a professora de biologia. Biologia. Eu tinha esquecido disso. Não é? Então, pai, como você fez essa lente mesmo? Porque, assim, faz tempo eu não lembro, mas eu sei que foi uma coisa bem simples e que foi super útil lá para ela, para tirar as fotos das plântulas dela. Qual é o nome dela? Marli, né? Marli. Marli, professora Marli. Ah, a coisa é fácil. Para Denise também, você fez também. Para Denise, de sementes e para Marli, da biologia. Você fez lentes adaptáveis bem baratinhas para usar nas máquinas comuns. Eu não lembro como você fez, pai. Não, a ideia partiu do seguinte. Eu preciso retribuir o que minhas filhas estão recebendo lá, porque dizem que a Universidade Federal tem... Aqui nesse país tem essa questão de desmerecer o ensino público. Eu vou defender com unhas e dentes. A Neide, às vezes, queria que as meninas estudassem escola particular e eu brigava. Não, eu estudei em escola pública. E aí elas estudaram escola pública, cursinho eu paguei, depois entraram na UFO, tudo por vestibular e tal. Aí eu fui e falei assim, como que eu vou retribuir isso? Porque uma lente macro hoje, das mais baratinhas, custa seis mil reais. É cinco mil dólares, uma lente macro. E os alunos não dão conta de ficar comprando isso para poder ir para o mato. Aí um dia bateu na minha cabeça, eu fui e falei assim, eu vou inventar uma lente. E não é que eu inventei uma lente, rapaz, eu peguei uma lupa, lupa dessas lupinhas de 20 reais que compram em loja do Paraguai, ranquei aquilo e fui testando a dioptria, qual máquina que servia melhor a lupinha. fui num torneiro amigo meu, mandei fazer o tubo, achei o ponto de dioptria certinho. Uma câmera aqui, uma lente que custava, hoje custa mil dólares, eu colocava numa camerazinha de 600, 700 reais e a pessoa podia fotografar, aí vai falar assim, Brandão, mas não ficava 100%, para quem não tem uma de 6 mil, ficava era 200%, aquilo foi professores, aí passou para, na agronomia, igual o curso que Milena Nubia fez, o pessoal da Odonto, porque montar um equipamento para fazer fotografia bucal, oral, é caro, câmera, lente, flash, tudo, você gasta 20 mil, e eu desenvolvi esse negocinho, ah, o que tem dentista na cidade aí, hoje não, hoje eles já usam o celular, porque só as clínicas de documentação que usam câmeras com lente e mato, mas para essa fotografia normal, de planta, de bizorrinho, de fungo, fotografar um dente, dois dentes, ah, meu invento foi espetacular, e aonde, o que aconteceu? Eu comecei a vender isso também para outras pessoas, na UFA foi o CDI, aí o chinês viu a minha invenção, o danado chinês fez a lentezinha, acabou com a minha alegria de vender, porque eu até patenteei, eu tenho a patente dela no Instituto Nacional de Patentes no Rio de Janeiro, só que já pôdei, chinês não respeita a patente, aí quando eles começaram a copiar a minha lentezinha, eu larguei mão de fazer, porque não competia com eles financeiramente, mas foi bom, fiz minha parte, eu tinha esquecido dessa aí, foi bom, então eu estou agarrado, eu estou sempre fazendo alguma coisa, sabe? Você tem muita história, não é, Brandão? Tem história demais. É preciso tirar elas da cartola, igual a sua filha fez aí, a Núbia, precisa de conhecer, depois que terminar tudo, aí você vai dormir, você vai falar assim, esqueci de contar... Por que eu não falei aquilo? Ah, que é? Olha, há coisas que a gente lembra, da profissão de consertador, eu tinha um vizinho que ele era de Goiás, vizinho aqui do prédio, advogado, e ele era de Goiás, e ele viu uma placa lá em Goiás assim, diz a zanga, máquina de costura zangada. Aí ele mandou fazer uma placa para mim, ele só trocou a máquina de costura, ele veio com a placa, essa plaquinha está até hoje pregada aqui na parede, diz a zanga, máquina de retrato zangada. O povo chegava na oficina, mas ria dessa plaquinha, o que é isso aqui, moço, diz a zanga? Eu falei, porque lá no Goiás eles falam que está zangado, o trem zangou, então aqui diz a zanga, trem zangado, e essa plaquinha está aqui até hoje. Amigos que vêm aqui, uma outra história boa de um fotógrafo chamado Expedito, eu ensinei o Expedito fotografar lá de Centralino. O Expedito tinha uma calma tão grande para falar as coisas que para te dar bom dia ele gastava uns 10 minutos. Ele era o rei da paciência, quando ele vinha eu tinha que tirar uma manhã ou uma tarde para atender o Expedito. Um dia ele me liga e fala assim, senhor Anderson, o senhor gosta de frango caipira? Eu falei, gosto do Expedito. Quem não gosta de um frango caipira, aí ele falou, vou levar para o senhor então. Na minha cabeça, eu achei que ele ia trazer o frango morto, depenado, ensacado, congeladinho. Não, o Expedito chega na oficina com o frango dentro de um saco. Para mim, de presente, porque ele se sentia numa gratidão tão grande que eu ensinei ele a tirar foto de monóculo, colocar filme no Molimpo Spen para fazer slidezinho para colocar nos monóculos. E em falar em monóculo, eu me lembro aí, está vendo como é que uma coisa puxa a outra? Eu tenho um monóculozinho, um ou dois lá em casa, que a Neide guardou com muita recordação, quando nós éramos namorados na Praça Sete em Belo Horizonte. Isso era comum nas praças do Rio de Janeiro, nas praças de São Paulo, Belo Horizonte, as grandes capitais onde tinha um fluxo muito grande de gente, eles tiravam sua foto sem você pedir. Você estava andando de mão dada, sozinho, geralmente era casalzinho que eles tiravam foto. E aí tirava sua foto, flechizinho, pá, na sua cara, e te dava o cartãozinho para você procurar aquilo. Rapaz, você falava assim, não vou procurar esse treinão, mas batia uma curiosidade para você saber como é que tinha ficado a foto, que você chegava lá e ele ia procurar a sua fotinha. Uma caixa de papelão com uns 200 monóculosinhos dentro e ele ia pegando um por um para ver se você era aquele que estava lá naquele monóculo. Eles faziam assim, igual faz em circo, sai tirando foto das pessoas e depois te dar o papelzinho para você comprar. Essa imagem é boa, não é? Hein? Essa imagem é boa. Eu me lembrei do filme, qual que é? O filme Hegman da Central do Brasil, que tem um momento em que eles olham um monóculo e o monóculo é essa coisa meio de souvenir, uma coisa pequenininha, de memória. Muito boa essa imagem. Agora, você imagina, curiosidade, que o cara foi procurar numa caixa, imagina que a organização dele era o seguinte, está na caixa, não é? É a caixa. Legal. E achou, rapaz, achou o monóculozinho, nós temos um monóculozinho. Dona Neide era bonita na época, hoje ela está linda, maravilhosa, mas na época ela era bonita. Eu tenho que puxar saco aqui, não é? Mas são histórias da fotografia. Pode perguntar, Paulo, o que você quer me perguntar? Não, eu não... Quer perguntar mais? Eu acho que assim, esse formato que a gente propõe aqui, ele é um formato de meia hora a gente pergunta, meia hora você fala e meia hora a gente debate. A gente já passou quase 15 minutos. Fiquem à vontade, se quiserem, fazer mais alguma pergunta, mas a gente está caminhando mais ou menos para o fim já, só gostaria de anunciar, para ter um formato assim mais enxuto, mas fique à vontade, podem perguntar, podem falar. A Milena que não perguntou, acho que tem uma pergunta aí para fazer para nós, também. Fiquem à vontade. Eu me empolguei, né? É, a esposa também pode fazer, quem quiser fazer pergunta aí, pode ficar à vontade. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero só falar que eu, assim, o Anderson é um cara muito meticuloso, né? Uma das coisas que eu aprendi com ele é ser organizado. O Anderson daqueles que colocam a caneta retinha, assim, do lado do bloquinho retinho, as caixinhas de parafuso dele, é tudo muito meticuloso. E, para a profissão dele, eu acho que ela não tinha outra pessoa melhor para fazer isso, né? Porque tem que ter um cuidado muito grande, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com ele também é ser extremamente cuidadoso e organizado, Anderson. Isso é uma coisa que eu também não esqueço de ter aprendido com você, não. Isso é uma coisa muito boa. Fico feliz. Eu nunca vi uma pessoa tão meticulosa, assim, sabe? Tudo certinho. No guarda-roupa dele deve ser assim, as roupas claras vão indo para o escuro. Não é? A esposa não deve nem reclamar, né? Não, não. Dona Neide não monta. O lado está torno, ele vai lá e coloca retinho. Dona Neide não monta a minha gaveta de cueca e nem de meia. É, tudo certinho. Ela põe lá e eu arrumo. Dobradia. Assim, eu sou muito organizado, mas a gente sofre muito com isso, né? Sofre. A gente sofre muito com isso, porque ser organizado, ser certinho, vai ter um sofrimento muito mais... É meio prejudicial no mundo de hoje. Mas eu até não vou dizer que é muito prejudicial, não. é ruim, porque a gente se concentra muito nesses detalhes. Mas a gente ganha muito tempo na nossa vida por não ficar procurando as coisas. É. Não perde tempo. Você sabe direitinho aonde as suas coisas estão. Eu fico olhando, né? As pessoas que não têm esse controle de organização, o tempo que elas perdem na vida procurando as coisas. eu acho uma perda de tempo. Eu vou lá, eu resolvo rapidinho e tal, isso e aquilo. Eu já saio pensando no que eu vou fazer, meu trajeto e tal. Por quê? Porque eu ganho tempo para poder... Brandão, você é de que mês? Você nasceu em que... Eu sou do dia 8 de julho. De julho? Eu pensei que você era virginiano. É, virginiano e libriano. Eu sou libriano com virgem. Ah, então você também tem os seus toques de organização. Ele está falando que o toque é do Brandão, mas é dele, né? É. Ele me usou como covaia. É, tipo assim, a culpa é sua, né? A culpa é sua. Mas eu gosto muito. Não, mas se eu não tiver... Assim, essa questão de organização é uma coisa... E acaba que, na família, eu sou o mais chato de todos, porque... se não for de um jeitinho... Mas, assim, eu... As minhas coisas também são por causa de organização. E eu me esqueço. Isso ajuda muito. Eu lembro do Brandão tanto que era certinho, certinho, certinho. Ainda. Ainda, né? Ainda. Eu relaxei um pouquinho. Eu relaxei um pouquinho. Mas continuo sendo organizado. Ficha aqui na oficina, eu não... Não entra um produto na minha oficina sem ficha. Porque, sem ela, eu fico louco para poder achar o produto do cliente, o equipamento do cliente. Então, ali na ficha, consta tudo. Consta a tampa, alça, cartão, bateria, se a máquina dele tem um sinal de queda, se tem um arranhão. Tudo isso eu faço questão de colocar porque é uma segurança até para o próprio cliente. ele fala assim, eu estou deixando o meu equipamento num lugar organizado. Todo transporte que eu mando, eu não mando nada. Ainda, por exemplo, há uns dois meses atrás, eu mandei uma câmera em garantia para a Canon. Eu sou parceiro deles. Como estava em garantia, eu não ponho a mão. Eu despacho para São Paulo. Não sai daqui de Uberlândia sem seguro. e não é seguro só para ficar meia boca, não. Se o equipamento custa 10 mil reais, é segurado 10 mil reais. Então, isso facilita a vida da gente e cria credibilidade com o cliente. Agora, a chatice vai continuar por muito tempo. Eu acho que nessa idade não para de ser chato mais, não. Você está com quantos anos, seu Arthur? 53. Aí, são 10. Estou 10. Você vinha aqui, você era menino, rapaz. É. Mas não mudou. O tempo passa para todo mundo. Para todo mundo. Isso é muito bom. Fico extremamente feliz. Já sou vovô. Já tenho três. Dois da Núbia e um da Milena. Coisa boa. É bom. Regman, Cadê você? Estou aqui. Vocês estão me vendo? Agora, sim. Agora, se você me permitir, eu vou fazer a pergunta em grupo, mas você não vai me responder em grupo. Você é professora de História. Isso. Eu posso ter contato com você a respeito da sua área? Claro. Então, vou te procurar. depois o Paulo passa o meu contato para você. Na realidade, o contato já está aí no WhatsApp. É mesmo. Já no grupo. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Olha, aí eu vou te chamar. É coisa de História. Não tem nada a ver com fotografia. Ah, tá. Tranquilo. está passando aqui na rua aqui uma... Com gado. Eu não sei. Parece que é com gado, não é? É. Também estão vindo. Ah, é com gado. Também estão vindo aqui. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas mudanças tecnológicas todas que aconteceram nesse período todo que você está trabalhando, parece que você foi se adaptando. Acho que até por ser tão organizado, meticuloso, metódico, estudioso, o que você diz aí? Essas empresas estão falando alguma coisa em relação a essa nova experiência que eles falam que a gente vai viver e que a gente não sabe muito bem ainda o que é esse tal metaverso? Parece que a gente vai entrar dentro da imagem. Eu não sei. A gente vai se transformar nessa imagem. Essas empresas de fotografia que você tem contato, como é que é isso? eles estão falando alguma coisa sobre isso? Tem uma nova revolução para o tratamento da imagem ou para a produção da imagem que está por vir e que você já está sabendo e que a gente ainda não sabe? A gente que é leigo. O que você diz disso? Não. Nesse campo, eu posso dizer que talvez eu esteja com a mesma quantidade de conhecimento que você. eu não não interessei por esse lado porque é um lado da ficção. Na realidade, a fotografia é muito antiga. Encontra-se fotografias pré-históricas de 10 mil, 15 mil anos atrás em painéis de pedra, em cavernas. Isso é fotografia. Apesar de que foram pinturas, mas se você falar leigamente, fotografia. Eles nunca teriam feito essas pinturas lá se não houvesse luz, porque no escuro ninguém pinta. Então, a fotografia acompanha o homem já há milhares de anos. Hoje, eu estava vendo outro dia essa questão dos painéis onde eles colocam cenários, colocam pessoas para conversar de forma virtual. Isso não está sendo nada novo. Eu não sei a sua idade e a gente não pergunta a idade de mulher. Eu não pergunto. Mas eu amava e amo até hoje Jornada nas Estrelas. A Enterprise com Cartão Kirk, Dr. McCoy e tal. Os hologramas, para você ter uma ideia, já faziam parte das filmagens da Enterprise, Jornada nas Estrelas. Você integrar e desintegrar a matéria, ela sair de um lugar e partir para outro, isso é uma ideia muito antiga. E, na fotografia, isso não vai ser diferente. recentemente eu vi um negócio muito interessante, eles colocarem imagens de um morto com inteligência artificial para conversar com a pessoa. Então, isso é fotografia, isso é imagem. muita gente não sabe e não é segredo nem nada e também o nosso cérebro não filma, o nosso cérebro fotografa, o nosso cérebro é em frames, em quadrinhos. é tanto que, quando a gente tem um sonho, a gente não, se você perceber, você não passa um filme, quando fala assim, passou um filme na minha cabeça, isso é errado, você tem que falar assim, passou um álbum de fotografia na minha cabeça, porque a gente não lembra de tudo inteirinho, a gente lembra de pedaços, é como se a gente estivesse vendo um filme em baixa rotação ou em poucos frames, porque começou com 16 frames o filme, depois passou para 32, 35, até chegar agora com a qualidade que nós temos da imagem. Mas o nosso, nós estamos nos olhando aqui, o nosso cérebro está piscando, gravando imagem por imagem, fotografia e depois lá dentro que ele junta isso e faz um filmezinho. Então, nós vamos ter que aprender muito ainda com essa questão. Isso é muita física, tem muita química para explicar como que o nosso cérebro faz isso e nós copiamos, por exemplo, fotografia. A íris do nosso olho é o diafragma da lente. Sol quente, a nossa íris fecha, na sombra a nossa íris abre. Na fotografia é a mesma coisa, sol quente ela fecha, a íris fecha, o diafragma fecha, no escuro ela abre. Quando nós queremos enxergar alguma coisa, você vai lembrar disso. Lembra dos filmes de faroeste, que o índio ficava olhando a distância, ele colocava a mão assim, na testa para tampar o sol? aquilo era para poder ajudar ele a enxergar por causa da reflexão que dá no nosso olho. A lente da máquina fotográfica é do mesmo jeito. Você imagina bem se um celular, essas porcarinhas hoje, o meu é vagabundo, mas tem celulares espetaculares. Ele não tira foto igual a máquina fotográfica por uma única razão. a física da lente dele, a pequenininha. Será que os Estados Unidos não queriam ter uns mil laboratórios, telescópicos, observatórios com lentezinha desse tamanzinho? Claro que queria. Agora, para você enxergar uma galáxia, alguma coisa no nosso universo, olha o tamanho dos telescópios. É física. E as pessoas esquecem disso, que nós temos o problema do tamanho. a fotografia tem esse lado. Para ela ser boa, você precisa ter tamanho. Tamanho da dioptria, tamanho da abertura, a qualidade dos cristais que são usados na fabricação das lentes. E aí vai. Agora, quanto a isso que você me perguntou sobre esse lado digital da fotografia, hoje está fácil. Pode fazer uma filmagem sua aqui. Quem tem edição de imagem vai colocar você conversando com você daqui a poucos dias. Aquelas imagens que a gente vê lá no Fantástico, nas reportagens. Roberto, pode falar melhor do que eu. Esse metaverso nada mais é do que você vai ter um avatar futuramente. Não vai ser você, vai ser o seu avatar dentro de uma dimensão que vai ser criada e você vai conversar com o outro avatar. E esse avatar vai entrar na casa dos outros, você vai entrar por um avatar. É você, mas não é você. E isso está próximo de acontecer. Imagino. É uma coisa muito doida. Existe um chatete, essa coisa da tecnologia é boa, mas é ruim. E essa coisa do metaverso ela é muito séria e que vai deixar muita gente psicologicamente arrebentada. Vai viver sozinha. Vai bugar muita gente. Vai bugar muita gente. A nossa liberdade hoje, ela... A nossa liberdade hoje foi muito tolida, né, pela tecnologia. E na fotografia é a mesma coisa. Você vê, você pode ser fotografado ou filmado, captura da sua imagem sem você autorizar, sem você ficar sabendo. A pessoa finge que está olhando as imagens, conversando no celular e está tirando foto sua. Depois, o que ela vai fazer com essa imagem sua? Olhe lá, né? E isso hoje. Você imagina daqui a 10, 20 anos quando os computadores conseguirem fazer exatamente essa reprodução desse ato na sua vida. Aí o trem vai rebentar tudo. Como o Paulo falou, vai muita gente bugar aí, né? Vai ter de doido na rua aí, porque a sua liberdade vai acabar. Eu vou fazer igual aquele inconveniente. Bem, você vai lá de boa, né? Vou trabalhar aqui com você, o chato aqui, que o papo está bom, né? Vamos ver se a gente sai dos abatais. Qualquer dia a gente está marcando aí, né, Regma, de fazer um... Vamos ver se a gente marca um café e o Chacur. Tem o Chacur, tem o Chacur, agora tem esse, lugar aí também maravilhoso, aí é só para conhecer. É, vamos fazer aí um... Registrar aí esses espaços. Marcar um café, isso, marcar um café. Vou marcar também. Então, agora a gente já está podendo se encontrar pessoalmente, né? Vamos fazer isso. Vamos aproveitar isso. Eu vou marcar uma prosa depois em off com a Regma, que a Regma é da curadoria, junto com o Gerson, e aí a gente entra em contato com todo mundo e, de repente, dá para fazer uns registros, mostrar como é para o seu estúdio, dá um trabalho fotográfico bacana de rede documental, o estúdio do Chacur, a oficina do Brandão, e aí a gente vai. Sempre com carinho, atenção. O Berlândia tem muita coisa... O Berlândia tem muito lugar bacana, muita gente... Chacur, mas esse é um trabalho coletivo. Isso. Então, assim, vamos trabalhar juntos. Eu estou com a Regma aqui, mas vamos pensar nesses registros, nesses lugares. Mas eu acho que um café dá para começar bem. Vamos ver se eu marco com vocês aqui um café aqui no Centro Municipal de Cultura. A gente faz um cafezinho aqui e aí a gente faz outras coisas mais. Bacana. Estou à disposição. Tá, então eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e especialmente ao Brandão, que o Brandão contou um pouco da história da fotografia de Berlândia para nós aí, como o Chacur aí, como em breve o Paul Fix também vai poder falar. Agradecer a sua família aí pela... Agradecer a sua família aí pela... Pela... Pela presença também. E, enfim, agradecer a todos vocês e também estou aqui à disposição para quando vocês precisarem, quem quiser fazer o meu agradecimento, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Ó, eu vou começar porque eu fui o convidado da noite para falar um pouquinho sobre a minha vida. Fico feliz pelo convite, nossa parceria já de muitos anos de trabalho, de conhecimento, de atenção e saber que a gente pode, em qualquer época da nossa vida, estar ajudando alguém. Eu sempre procurei ajudar. Eu estou aqui à disposição, fico feliz. muito obrigado, Chacu, Paul Fix, Herkman aí, minhas filhas, a esposa e quem mais que participou. Não sei, porque às vezes tem mais pessoas que aparecem, mas não está aí conectado. Mas, quando precisar de mim, e a promessa está feita, o dia que você quiser atravessar a rua, venha também para cá. eu vou separar aqui umas quatro, cinco câmeras que eu tenho em duplicata para doar para a Secretaria de Cultura para colocar lá no museu. Tá bom. Quando a gente chegar à marca de dez, papo fotográfico, aí a gente vai fazer um café aqui, tá bom? Vocês estão todos convidados, tá bom? Um abraço, então. Muito obrigado aí. Tamo junto. Boa noite. Um abração para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bom para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.